Se tua vida é tão sofrida Luta bastante mas não venceu ainda Já está cansado de tentar Uma saída encontrar, encontrar Sem tantos caminhos você procurou Mas a verdade nunca encontrou Se os seus sonhos se acabaram Os seus castelos desabaram Pare de sofrer agora Jesus deu pra você toda a vitória Agora só depende de você Continua sofrendo ou vencer Pare de sofrer agora Agora Jesus tem pra você toda a vitória Agora só depende de você Continua sofrendo ou vencer Sem tantos caminhos você Você procurou Mas na verdade nunca encontrou Se os sonhos se acabaram Os seus castelos se acabaram Os seus castelos desabaram Estão sofrendo ou vencer Pare de sofrer agora Pare de sofrer agora